Vem que eu vou te mostrar como usar a nossa planilha gratuita de Histograma para gerenciar a equipe de forma eficiente e evitar problemas na obra. É bem simples. O primeiro passo é ir para a aba de Histograma e preencher na linha 1 a data de início da sua obra. Assim, o calendário é atualizado automaticamente. Em seguida, você vai colocar na coluna A as funções desempenhadas na sua construtora. Caso ela não tenha nomenclaturas próprias, você pode consultar a tabela atualizada do Sistema Nacional na aba Lista de Funções SINAPI. Como exemplo, eu vou adicionar aqui a função Operador de guindaste. Já na coluna B, você deve listar a etapa da obra correspondente à função que acabou de preencher. No nosso exemplo seria Superestrutura. Chegou a vez da coluna C, onde você seleciona a unidade de tempo de trabalho dessa função. Hora, Mês ou Semana, por exemplo. Para o operador de guindaste, vou escolher Semana. A partir da coluna E, é só registrar o número de trabalhadores por função a cada mês. No caso do operador de guindaste, só vai ser necessário um trabalhador ao longo de três meses. Pronto, agora é só acompanhar. Nas linhas 6 e 7, vai aparecer o número de trabalhadores mês a mês e o total no ano. E ainda tem mais. Aqui em Gráfico e Histograma, você consegue visualizar os dados para identificar picos de demanda e os períodos de menor atividade. São insights que ajudam muito na hora de tomar decisões, como a de realocar uma equipe. Gostou da planilha? Clique no link que está na descrição do vídeo e baixe agora.